Bem, os descontos dessa semana, olha, são de 20, 30, até 50% aqui na Casa Nova Portão. Aliás, um tapete, Carlos, mais lindo que o outro você tem por aqui. Tudo é pronto, entrega o cliente shop tour, não é isso? Com qualidade que nós precisamos aqui na Casa Nova Portão. Olha só, Leandro, essa passadeira importada, design exclusivo, só R$ 180,00, um metro linear, pessoal. É só na Casa Nova Portão. Vem pra cá! Opções com 50% de desconto aqui, ó. Laterais de cama. Um mais bonito que o outro. Olha só, Leandro, com 50% de desconto, pessoal, é só na Casa Nova Portão. Muito bom, Carlos, o que você tem aqui pra gente? O Cheg é tudo sob medida, não é isso? 10 medidas diferentes, importação direta, também, designs exclusivos. Lindos, lindos. Um mais bonito que o outro, pessoal. Só R$ 180,00, um metro quadrado, pessoal, é só na Casa Nova Portão. Gente, pra sala de TV, realmente é sensacional. Carlos, agora, essa promoção aqui realmente é sensacional. Qualquer um desses aqui... Qualquer um desses, olha só, tapetes 2x2,5 e 2x3, Leandro, olha só, cisal. Só R$ 390,00 a peça, pessoal, é só na Casa Nova Portão. Gente, corre pra cá, então, olha só, eles estão aqui na João Bétega. 829, fone 3229-2411. Acesse o site casanovaonline.com.br. Acesse agora. Vem pra cá.